Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Fundo do Baú Eleições. Eu sou a Luciana Liviero e agora você vai conhecer um lado bem diferente dos candidatos à Prefeitura de São Paulo. É uma entrevista que vai mostrar a história de vida dessa pessoa que quer sentar na cadeira de prefeito da cidade. E pra isso, nós vamos remexer o baú de recordações pra descobrir momentos que marcaram a vida delas. Então, vote consciente e ajude outras pessoas a votarem consciente também compartilhando esse vídeo. Deixe o seu like e vamos nessa! E a minha candidata de hoje é a Vera Lúcia, candidata do PSTU à Prefeitura de São Paulo. Vera Lúcia, muito obrigada por ter aceito o nosso convite aqui pra abrir o seu baú de recordações. Ah, eu é que agradeço o convite e a oportunidade de falar de coisas que comumente eu não falo no dia a dia, né? Porque... Verdade, essa é a intenção, viu, Vera Lúcia? Mostrar um lado de vocês que pouca gente conhece, né? E por isso, então, as recordações. E você, eu quero começar do começo, né? Quando você nasceu, lá em 1967, dia 12 de setembro, em Inajá, Pernambuco. Eu fui pesquisar, Inajá, ainda hoje, é uma cidadezinha de quê? 20 mil habitantes? Na sua época, imagino, menos ainda. Sim, muito menos. Não, deixa eu te contar, ó. Então, começa pela minha data de aniversário. Eu tenho duas datas de aniversário. Eu sou registrada oficialmente, o meu aniversário é 12 de setembro. Mas eu sou mesmo, é de 12 de maio. Então... Uau! É, eu sou de 12 de maio. É porque, como eu nasci no sertão, e nessa época... Eu nem nasci na sede do município, né? Eu nasci num povoado, na roça, nem era na sede do povoado. Então, quando eu fui me registrar, o meu pai foi me registrar, que naquele tempo nem eram as mulheres que faziam isso, só os pais podiam fazer para constar o nome do pai. E para eu ter o direito de entrar na escola, a gente já tinha saído do sertão lá em Paulo Afonso, ele me registrou com quatro meses a menos para eu poder ter acesso à escola. Então, eu tenho... Exatamente, eu tenho... Eu sou de 12 de maio de 1967. E nos meus documentos constam que eu sou de 12 de maio, 12 de setembro de 1967. E como é que foi essa infância? Pelo visto, em Inajá mesmo, então, Pernambuco, você ficou pouco tempo. Logo mudou para Paulo Afonso, que é Bahia? Bahia, sertão da Bahia. É sertão da Bahia, é onde fica lá, por exemplo, a companhia hidrelétrica de São Francisco, que é a CHESP. Então, nós mudamos para lá quando eu tinha sete anos de idade. Com sete anos de idade, nós fomos para lá. Ficamos lá um pouco tempo. Depois, nós fomos para Aracaju. Então, na verdade, eu fui criada mesmo em Aracaju. Mas o que você lembra, Inajá, desse sertão aí, desse povoado aí de Pernambuco? Como é que era a sua vida, então? Você tem memória dessa época? Todas. Porque quando você é arrancada da sua terra, por uma necessidade, a dor da perda chega a ser um luto. Então, por exemplo, os fins de tarde me davam muitas saudades. Então, os fins de tarde me lembram a minha terra. Mas o que me traz muita lembrança de lá é nos dias que chovem. E o dia está muito quente, aí chove, aí sobe aquele cheiro de terra molhada. Isso me transporta imediatamente para a minha casa, no sertão, que tinha pé de um buzeiro. E o sertão é lindo. As pessoas têm uma imagem do sertão só do período da seca, que também é bonito. Mas a variedade e os tons de verde que tem no sertão são maravilhosos. Os pés de um buzeiro, cocava de raiz de um buro, essas coisas da comida, eu gosto da dança, sabe? E foi a vontade de lá? Por quê? Por causa da seca, dificuldade dessa época, falta de... É, exato. Tinha dois problemas. Um era a seca. E o outro é que lá onde eu nasci não tinha escola. E meu pai queria que a gente estudasse. Então, por exemplo, minha mãe é analfabeta. O meu pai era uma das poucas pessoas lá no povoado que sabia ler. Então, o primeiro contato que eu tive com as literaturas de cordel foi com o meu pai recitando os cordel nas noites de lua clara, aquelas noites ensolaradas, aquela lua clara. Lua clara, né? É, naquelas ruas bem claras, que a gente chamava de lua clara, quando estava tudo bem clarinho. Ele no terreiro, assim, cantava ou recitava os cordéis. E era muito bonito. Essas lembranças também. Dá até vontade de estar nessa roda aí, ouvindo isso. Você é de família grande? Quantos irmãos? Eu sou a mais velha de uma família de dez irmãos. Tenho nove... É, foram oito gravidez, né? Nove gravidez. Porque a última gestação de minha mãe foi de gêmeas. Desses meus irmãos, sete estão vivos, né? Três morreram ainda bebês. Bebês. Então, ficaram quatro mulheres e três homens. E vocês ainda são unidos? Eu imagino que cada um esteja em um lugar, né? Porque família grande, assim, acaba se espalhando, né? Se esparramando por aí. Mas vocês são unidos, assim, até hoje? Como é que é? Nossa, gente, é um nível demais. Tanto eu, como minhas irmãs e meus irmãos. E para você ter uma ideia, eu saí do sertão com essa idade. Mas eu nunca deixei... Nós nunca deixamos de voltar lá. Inclusive, agora, o ano passado, no mês de dezembro, eu fui em Aracaju e fui no sertão. Então, a gente mantém toda uma relação. Minhas tias ainda estão lá. Eu tenho muitos primos que estão lá. Parte dos meus primos que estão lá, que são de lá, também tem uma parcela que mora aqui em São Paulo, nas periferias, na região metropolitana. Então, eu mantenho o contato com o sertão permanentemente, mesmo tendo sido criada em Aracaju, que é, assim, onde boa parte da minha vida... Onde eu vou viver, né? E formar família, os amigos da... De uma parte da infância e da adolescência, que é lá que eu vou viver. Você é casada? Você tem quantos filhos? Eu sou casada pela segunda vez, já, né? Eu sou casada há muito tempo com o segundo também, tá? Tenho duas filhas. Eu tenho uma filha do meu primeiro casamento e tenho uma filha do segundo casamento. Uma tem 35 anos e a outra tem 28. Já tem netinho, então? Eu já tenho uma netona, porque eu casei muito jovem, aí minha neta também... A minha filha casou, inclusive, mais jovem do que eu, né? E minha neta disse que não é louca como nós duas. Então, ela também não tem filho, senão eu já seria avisa, porque a minha neta tem 19 anos. Nossa, você teve filhos com... Casou com quantos anos? Ah, meu primeiro casamento eu tinha 17 anos. É, muito novinha. Era coisa da época, da região mesmo, a cultura, né? Era muito diferente, né, Vera? Não, acontece muito ainda. Ainda é muito normal, principalmente nas famílias mais pobres, assim, nos setores mais populares, as meninas casarem cedo. Hoje já não casam, geralmente engravidas e são abandonadas. Antes eram obrigadas a casar, que era uma coisa ruim também, né? Claro. Mas os dois casamentos que eu vivi, nenhum foi forçado, todos os dois eu quis, mas as filhas vieram realmente em momentos inesperados. Não foi nenhum. Vamos começar a mostrar as suas recordações, já falamos da sua infância, da sua origem, e agora o que você quer mostrar para a gente? Ah, então, uma das grandes marcas que eu tenho é o fato de que eu me tornei militante muito jovem. E a minha militância é... Bom, primeiro que eu tenho amigas, eu só quero mostrar uma coisa assim. Primeiro que eu adoro o mar, né? Então, uma parte que eu trouxe foi essa foto aqui do mar. Mas a outra que eu quero... Pode colocar aqui para a câmera, por favor, Vera. Mostra para a câmera. Isso. Quem são? Essas são minhas filhas, Natália, Viviane e minha irmã Valéria, que eu criei como se fosse minha filha. Valéria foi a primeira pessoa da nossa família que conseguiu fazer um curso superior. Ela é professora da Rede Pública do Estado de Sergipe, de português, de redação, literatura... Mas você se formou também, né? Ciências Sociais. É, mas eu entrei na universidade com 39 anos de idade. Na verdade, eu nunca pude estudar continuamente. Eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade e nem sempre deu para conciliar o trabalho e o estudo. Então, eu estudava sempre que dava. E entrei na universidade com 39 anos de idade, quase que não saí de lá, porque era para estudar, cuidar de casa, trabalhar e fazer militância. Então, você já viu que o negócio era puxado, foi puxado, puxado mesmo. Muito puxado. Aí, uma outra foto que eu quero te mostrar aqui são de minhas... de amigas, né? Eu gosto de manter essa coisa das relações, de não se romperem, entendeu? Então, aquela lá que é o cheiro que tem a ver com a minha vida lá no sertão, essa daqui é uma amiga de minha adolescência. Nós nos conhecemos... Pode aproximar. Uns 13, 14 anos de idade. Ela se chama Cléa. E nessa foto aqui foi quando ela se formou e fez... Ela fez pedagogia. Ela é, inclusive, a madrinha de minha filha mais velha. Porque eu sou ateia, né? Mas as meninas são tudo batizadas, porque tem aquela pressão da família, eu não tenho problema nenhum. Depois elas sigam o que elas quiserem. O que elas quiserem ser. Mas você foi criada numa família religiosa ou não? Muito religiosa, muito religiosa. E o fato de eu não ser... Na verdade, eu sempre fui muito diferente. Diferente assim, eu sou normal, mas sou bastante normal. Mas a cabeça estava em outro lugar, né? Então, é porque assim... A minha família é muito conservadora, né? É uma família sertaneja. Então, o racismo é muito forte. E aí eu sou negra, né? O machismo é muito forte. E eu sou mulher. Então, eu apanhei muito para me calar. Eu não gostava de dar a benção, porque era todo mundo obrigada a dar a benção. Aí eu chifava dedo, botava o dedo na boca para não ter que dar a benção. A mamãe dizia, minha filha, dê a benção, porque senão vão dizer que eu não sei lhe criar. E eu botava o dedo na boca e estirava só a mão. Porque era... A outra aqui que eu quero mostrar para você é uma foto que eu tenho muito carinho. Primeiro porque é a lembrança, minha lembrança da fábrica. Essa fotografia aqui, ó. São de meus amigos na fábrica. As duas me conheceram há uns 19 anos. Ele também. Ele trabalhava na montagem e nós três trabalhávamos na sessão de postura. E eu virei madrinha dos filhos deles também, mesmo sendo ateia. Eles me convidaram e aí eu disse, vou, vou sim, sem problema nenhum. Inclusive, foi uma coisa muito triste o fato de um dos meus afiliados, que é o filho dessa aqui que está de blusa preta, ele faleceu há uns 19 anos, de Minigipe. Nossa, que triste. E a outra tem uma filha chamada Viviane, que é o mesmo nome da minha filha mais velha. Ah, que bacana. Que amizade, vem de muito tempo, né? Você, então, trabalhava... Era costureira. Eu sei que você já foi... Garçonete, já foi faxineira, já foi datilógrafa. Você já fez de tudo um pouco. Para ir terminando, né? Isso, porque pobre não escolhe onde vai trabalhar, não. É do que aparece para poder sobreviver. E aí, assim, como profissão mesmo, eu trabalhei garçonete, é isso mesmo, tudo que você falou, e fui sapateira. Eu sou costureira de sapatos na fábrica. Elas duas trabalhavam comigo também. E a gente trabalhava juntas, saía juntas para passear, e depois fizemos a primeira greve juntas. Mas eles... Nenhum dos três entraram na direção do sindicato, porque eu fui uma das fundadoras. Mas mantemos essa relação até hoje. Nós somos amicíssimas. E temos histórias... Quando foi, Vera, que essa mosquinha da reivindicação laborial, picou você? Que você começou a realmente se envolver com o sindicato, na luta sindical, etc. O que motivou isso? Qual foi a circunstância dessa sua entrada? As condições de trabalho e de vida. Olha, a gente trabalhava na fábrica, nessa época a jornada era de 48 horas. Nós trabalhávamos 10 horas por dia, a jornada era de 10 horas, para a gente poder compensar o sábado e o domingo, o final de semana livre. Acontece que quando era de sexta para o sábado, eu entrava 3 da tarde e saía antigamente 1 hora da manhã, mas da sexta para o sábado a gente só saía 5 horas da manhã. Então você começava a costurar das 3, virava a noite inteira costurando. Inclusive eu queimei minha perna e tal. E a gente... A comida era muito ruim, a gente não recebia insalubridade, mesmo o ambiente sendo insalubre, o salário era baixíssimo, na época tinha uma inflação galopante, havia muito assédio moral, muito assédio sexual na fábrica. E foram as condições de trabalho, a vida muito difícil. Então a gente morava na periferia da periferia da cidade de Aracaju, era tudo muito difícil. E aí a gente teve a greve geral de 89 e logo depois da greve geral de 89, nós fizemos uma greve específica na fábrica. A região nordeste não tem... não é uma região forte na produção de sapatos, porque por conta do clima, mas compensava para a indústria levar para lá a fábrica por conta da mão de obra que eles cobravam, pagavam muito pouco. Então nós fizemos uma greve, foi a primeira greve que eu participo... Eu já tinha participado, a gente já tinha aderido à greve geral, depois fizemos a nossa greve específica, nessa greve nós fundamos o sindicato, porque não tinha, e foi a partir daí que eu começo a minha militância política, desde então. Entendi. E você foi filiada ao PT também, né? Foi seu primeiro partido, na verdade, né? Foi o PT. Foi, foi o primeiro partido, e foi de 89 a 92. 92 eu já estava rompendo com o PT, no auge daquela campanha do Fora a Colo ou Não a Colo, a maioria dentro do PT defendia desgastar somente o governo, mas esperar ele cumprir o seu mandato. A gente achava que pelo nível de corrupção e pelo grau de traição que tinha feito a classe trabalhadora brasileira... Tinha que romper, né? Tinha que romper, né? Tinha sido a primeira eleição pós-ditadura militar, né? Então, era muito importante, havia um assensos grande e o PT não queria, a corrupção majoritária não queria, a convergência foi expulsa e nós, lá em Sergipe, não tinha convergência. Tinha o PT pela base, nós saímos, rompemos juntos. E desde então eu estou aqui, no PSTU, não fui para um... Eu sei, no PSTU desde então, né? E eu sei que você tem aí uma lembrança do seu partido, na verdade, uma camiseta que você guardou por algum motivo especial, porque imagino que já tenha várias camisetas passadas, aí você já tenha vestido várias camisetas. Por que essa que você vai mostrar para a gente agora é especial? Ah, então, olha essa daqui, dá para ver aí, né? Luta Mulher, né? Ah, dá sim, olha só. Isso. Ah, primeiro, eu não sou muito adepta de usar vermelho, eu gosto mais de azul, mas gosto de pés marrom, vermelho depende só do tom. Então, essa camiseta aqui... Mas por quê? Por um gosto que você acha que não fica bem em você? É isso? Ou porque... É, que a gente tem uma camisa do partido que ela é toda vermelha e com um antarjo aqui com o nome do PSTU, que a gente chama de Chapolin Colorado. E essa daqui, ela tem uma simbologia muito importante e eu gostava muito de usar. Primeiro porque eu acho ela mais feminina, por causa do decote, né? O decote em beijo. E porque essa cor aqui é a cor que simboliza a luta contra a opressão à mulher, a luta contra o machismo, que a nossa sociedade é impregnada. O Luta Mulher, porque é o Boletim Internacional, que é da Liga Internacional dos Trabalhadores, que o PSTU é uma seção aqui no Brasil, porque o sistema capitalista é internacional, a luta da classe trabalhadora, obviamente, também tem que ser internacional, se a gente quiser se livrar do jogo da exploração e da opressão. Então, essa camisa, ela expressa tudo isso, o internacionalismo, a luta contra a opressão e o meu partido aqui, que é o PSTU. Ô Vera, você é candidata a presidente da República, agora em 2018. Como é que foi a sua experiência na sua vida? Você conseguiu em poucos votos, enfim, acho que foi meio por cento, né? Do total de votos. Mas como é que foi essa sua experiência de participar de uma campanha tão grande, assim, e para a presidência da República? E para você, pessoalmente, né? Eu quero saber, pessoalmente, veio lá do sertão, né? E, de repente, você se vê mulher nordestina, com uma origem paupérrima, disputando a presidência do país, né? É. Olha, o PSTU me levou, o partido, na verdade, e a minha militância política me levaram a lugares que eu jamais imaginei. Eu vi coisas que jamais poderia ver somente na fábrica, ou somente como garçonete, porque o maior aprendizado, o que eu mais tenho aqui é conhecimento. Me conhecer como integrante de uma classe social, reconhecer que existe uma outra classe no qual a gente se confronta todos os dias de forma aberta ou não, porque existem interesses que são antagônicos, e, ao mesmo tempo, você querer que outras pessoas da sua classe não passem pelo que você já passou. Isso é o que, de fato, me move. Tem gente que diz assim, você tem uma história linda, eu disse, é uma história de muito sofrimento, uma história de pobreza, uma história de liberar a miséria, uma história de muita opressão, por conta do racismo, do machismo, a criminalização da pobreza, as jornadas extenuantes, a vida sacrificada, que é a minha realidade e a realidade de milhões daqueles que pertencem à minha classe social. Então, ser candidata a presidente do Brasil, bom, primeiro, a tarefa foi desafiadora em todos os sentidos, porque ser candidata a presidente, mas não é de qualquer partido, o PS tem um partido revolucionário, socialista, então você tem que apresentar, arrancando da realidade, as tarefas que a nossa classe necessariamente precisa cumprir, não porque queira, mas por uma necessidade, e apresentar um programa que arranque dessa realidade, mas apresente uma perspectiva de construção de uma nova sociedade. E em sendo mulher, em sendo de um partido revolucionário, pobre, preta, nordestina, então, assim, todos os desafios do mundo, e segundo que não é uma tarefa secundária, né, porque eram 13 candidatos, eu era uma dessas candidaturas, ao mesmo tempo, eu fiquei muito agradecida aos militantes do PSD, que confiaram a mim nessa tarefa, então, é uma responsabilidade muito grande, e por outro lado, foi um momento de grande aprendizado em todos os sentidos, todos os sentidos. Primeiro, de poder conhecer o país, boa parte dos estados, a comida, a cultura, um pouco da cultura, de perceber que, com variedades aqui, outras ali, no geral, as reivindicações e necessidades são muito, muito, são gerais, a falta de moradia é a mesma, a falta de esgoto, a falta de transporte, todo canto que você chega é a mesma coisa, mas aí você vai encontrando coisas das quais você se depara que eu tive o privilégio de ver, por exemplo, essa daqui é uma, além da comida, porque comer açaí com peixe é uma coisa maravilhosa. E farinha. E ver, menina, é farinha, farinha grossa, aquela farinha bem grossa. Esse daqui é a arte marajoara, que é uma, que é da cultura indígena, que é uma arte belíssima, mundialmente conhecida, e eu estive lá nas oficinas onde eles fazem, os artesãos fazem isso, e eles fazem isso em bairros muito, mas muito pobres, com esgoto correndo a céu aberto, e você encontra ali artistas, artesãos maravilhosos, e que isso aqui é vendido no Brasil até por um preço razoável, mas que é vendido lá fora caríssimo, mas isso não se traduz em condições de vida digna para os artistas dessa região. E ao mesmo tempo é a manutenção da cultura, dos povos que aqui existiam, e que depois vieram os invasores e se transformaram na cidade de Inglaterra. É, falando do Pará, da arte paraense. Da arte paraense, essa daqui também. Mas aí o que me chamou a atenção foram as... Em Brasília, eu só vou para Brasília para fazer manifestação. É, ou manifestação. O que é de Brasília, essas flores? As flores são de Brasília. Tem uma parte lá perto da catedral que você passa por ali, que tem umas bancas com várias flores assim desidratadas, que é a do Cerrado. E aí elas me lembram muito o sertão, porque o sertão também tem flores que são delicadas, e tem uma variedade muito grande de flores. Então, essas flores, elas são desidratadas, são muito... são muito... Olha só a delicadeza dessa flor. Pequenininhas, né? Pequenininhas, lindas. Olha isso. É muito, muito delicada, muito linda. E me lembra também o sertão. Também aqui a arte paraense, que está aqui. E, ao mesmo tempo, me remete a isso, e eu estava lembrando de uma... Olhando essas coisas, eu fui lembrando que na universidade, quando eu estive na universidade, eu conheci um... um companheiro lá, era colega de turma, e ele já tinha feito geografia antes, mas estava também fazendo ciências sociais. E ele tinha uma camiseta, que era linda, com uma árvore lá do Cerrado, e tinha uma frase que dizia assim, Nem tudo que é torto é errado. Vive as pernas de Garnincha e a árvore do Cerrado. Nossa! E eu achei aquilo belíssimo, belíssimo. Então, é... Aí, eu guardo, e assim, eu tenho essas coisas assim, com muito, muito, muito carinho. Além de ter conhecido praticamente todos os estados do país, todos os sotaques, que eu adoro, adoro a cultura de cada lugar, a forma como as pessoas falam. Então, quando alguém fala, eu já vou tentando identificar de que parte é do Nordeste, de que parte é do Brasil, se é do interior, se é da capital. Então, eu gosto. E de música, né? Eu gosto muito de música, que essa é a minha, são minhas outras lembranças. Eu costumo dizer que eu tenho uma trilha sonora da minha vida. Toca nessa trilha sonora. Mulher, eu fiz uma lista. Olha, já passei da minha... A fase dos três já foram, né? Então, agora... Então, eu estava olhando, porque eu não quero ser injusta com ninguém, mas, de qualquer sorte, eu vou permanecer nascendo, porque é impossível, porque o Brasil é muito rico na produção musical, na variedade de sons, nos instrumentos e tal. As minhas tias, no sertão, elas cantavam, por exemplo, Excelência, que é o que vocês conhecem, como aquelas músicas que cantam nos velórios. Minhas tias têm vozes belíssimas. Meu tio que tocava samba de coco, minhas tias que dançavam o samba de coco, que dançava São Gonçalo, a Chegança, essas coisas todas com as quais vivi. Então, o cheiro da Casa de Farinha... E aí, tudo me lembra, tudo que a música me traz. Então, Luiz Gonzaga é assim... Primeiro que eu nasci bem pertinho de onde ele nasceu, né? Exu é bem pertinho de Inajá, daquela região de Itaíba e tal. Então, as músicas de Luiz Gonzaga lembrava a minha mãe desde pequena falando da música que ela dançou com o meu pai quando ficaram no Ovo, que era a Casa de Rebobo. E lá se dançava para afilar o chão da casa. E eu ainda acompanhei isso no sertão. A foto sua não tem? Foto sua dançando? Não tem. Aqui eu não tenho, porque eu vim para São Paulo e é isso. Eu deixei muita coisa minha que está... Estão na casa de mamãe e estão na minha casa lá em Aracaju. Mas, então, você é chegada num forró, por exemplo? Menina, sou. De dançar, não só de ouvir, cantar, mas de dançar também. Adoro dançar forró. Menina, não posso... Na verdade, a gente costuma dizer que eu não consigo ver um batuque de cuia que eu não dance. Porque lá no Nordeste era forró, muito forró, porque tem bastante... E aqui em São Paulo eu descobri o samba. Minha filha, olha, o samba daqui é muito bom, muito bom. E aí eu vou lá no bairro do Bixiga, ali no samba da 13, por ali, o pessoal... Eu vou para dançar samba na rua. É o que eu gosto, adoro, adoro dançar. E além disso, aí tem secos e molhados, as músicas de secos e molhados, me lembra Paulo Afonso, que era quando... E o Daí José também, que era quando chegava aqueles caminhões no fim de tarde, com os operários que vinham da Vila da Chespa. Eles eram carregados em uma caçamba, inclusive. As condições eram extremamente precárias. Eu lembro que, inclusive, um eletricista que era muito jovem, morava vizinho lá de casa, morreu num acidente de trabalho. Mas quando eles chegavam do trabalho, no fim da tarde, que eu lembrava do sertão, e ao mesmo tempo eles iam chegando da hidrelétrica, e aí estava tocando. Ou estava tocando secos e molhados, ou estava tocando músicas de Odaí José. Então, é assim, sempre que eu ouço, eu vou direto para Paulo Afonso, sabe? Que coisa, né? Que gostoso isso, né? Muito bom. E assim, como, por exemplo, agora que eu estou aqui em São Paulo, eu sempre gostei muito de música. Maria Betânia, Melinha, eu gosto muito de cantoria, que é um típico de música muito... que toca muito ao som de viola. Então, Xangai, Elomar, o que eu gosto bastante é... Deixa eu ver mais, só para não esquecer das minhas cantorias. Renato Teixeira, Almissater, eu gosto bastante. E de Sergipe, tem uns cantores e compositores maravilhosos, e que infelizmente o Brasil não conhece, mas que são muito bons, e que eu aconselho. Por exemplo, Jorge Dissonância, aí tem Antônio Carlos do Aracaju, que era um petroleiro, trabalhava e cantava. A maioria deles tem que fazer isso, né? Aí tem Patrícia Pauline, Chico Queiroga, e Antônio Rogério, Amorosa. Então, são muitos cantores assim que eu gosto. Aí eu gosto de Jair Rodrigues, Belchior, aí vai, né? Gosto de muito. Eu gosto de música, né? Eu gosto de música bonita, rock, eu gosto de pop rock, para você ter uma ideia, eu gosto de skunk, eu gosto de J-Quest, eu adoro dançar, essas coisas assim, eu gosto muito de dançar. Que ótimo. Dançar é uma coisa que me traz muita alegria. É verdade, com certeza, né? Música e dança, sem dúvida alguma. Olha, para a gente encerrar, eu quero te fazer uma pergunta. Se eleita prefeita da cidade de São Paulo, você tem ideia de qual seria a sua primeira atitude? Sim. É decretar o fim dos despejos. É um absurdo que, em meio a uma pandemia, que em meio a tanto desemprego, a tanta fome, em nome da propriedade privada de quem tem muito, porque de quem tem pouco, não é isso que se protege. Então, a justiça determinar um despejo, o governo mandar a polícia, e o prefeito mandar a guarda municipal para tirar pais e mães de família, numa pandemia, em manhãs frias, de forma tão violenta. Seria uma. A outra era instituir os conselhos populares para que a classe trabalhadora, pobre, produtora da riqueza dessa cidade, que é a mais rica do país, a mais rica da América Latina, uma das mais ricas do mundo, possa, de fato, governar sobre o montante, decidir sobre o montante dos recursos, e decidir sobre a condução política da cidade através dos conselhos populares, para tratar das questões que são nossas, da nossa realidade, da saúde, da moradia popular, da educação pública e da saúde pública. Então, passa por expropriação de hospitais, laboratórios privados, passa pela expropriação de imóveis, que estão aí destinados somente à especulação imobiliária, passa pela estatização do risco público, mas passa necessariamente pelo fora Bolsonaro e Mourão, porque é um governo genocida, além de ser machista, racista, homofóbico, xenofóbico, envolvido com milícias, com todo tipo de corrupção, vizinho dos assassinos de Marielle, ou seja, é um ajuntamento de tudo que não presta nesse governo. Então, é uma tarefa para nós que é central e, como prefeita de São Paulo, eu estarei na linha de frente dessa campanha e das outras campanhas, como, por exemplo, contra o racismo, o machismo, a LGBTfobia e a xenofobia. Da classe trabalhadora, nós devemos nos confraternizar, porque nós devemos destruir o sistema capitalista, que é o maior de todos o genocida e nos condena a essa vida de sofrimento. Enquanto um punhado fica cada vez mais bilionário. Verdade. Vera, muito obrigada pela sua participação aqui no fundo do Baú Eleições. Muito bom saber mais da sua história, da sua vida, de onde você veio, o que te move, o que você gosta. E quem sabe um dia a gente se encontra aí num forró pela cidade. Vai ser uma delícia. Vamos dançar. Olha, Luciana, se você quiser, eu já sei onde tem um pé de serra bom ali no Bexiga, menina, que é maravilhoso. E a gente ainda vai comer feijão de corda com carne de serra. Depois... Tudo de bom. Tá bom, então. Tchau. Tudo de bom. Boa sorte. Eu também. Muito obrigada. Estamos precisando de sorte de campanha. Tudo de bom, Vera. Obrigada, Luciana. Tchau. Gostou? Deixa o seu like e não esquece de compartilhar esse vídeo porque você também pode ajudar outras pessoas a escolherem o melhor candidato para a Prefeitura de São Paulo. Aperta o sininho para você não perder nenhum vídeo e inscreva-se no canal se você é novo por aqui. A gente se vê. Tchau. Tchau.